A polícia está tentando identificar o motorista que atropelou um idoso no alto da Rua 15. O homem teve um mal súbito quando andava pela calçada, caiu na rua e foi atropelado. O homem de 89 anos caminha pela calçada quando tem um mal súbito e cai na pista. Em 4 minutos, quase 50 carros passam e ninguém para para ajudar. Até que um veículo se aproxima, reduz, mas volta a acelerar. Ele atropela o idoso e foge sem prestar socorro. Que não se tratou de um acidente, as imagens é clara, que na verdade se tratou de uma tragédia mais do que anunciaram. Uma verdadeira falta de empatia, de respeito e de consideração por todos que passaram ali pelo local e visualizaram a vítima no chão e não prestaram nenhum tipo de assistência. Segundo a família, o aposentado tinha saído de casa para ir à padaria horas antes e teria se perdido no caminho de volta para casa. Ele se desorientou e continuou andando e talvez procurando essa rua e essa casa que nunca chegava. O laudo emitido pelo IML aponta que a morte foi causada pelo atropelamento e não pela queda. A polícia investiga o caso e busca identificar o condutor do veículo que passou por cima do homem. Essa pessoa que fez esse ato, que ceifou a vida do meu pai, vai responder. Eu espero que ela responda. Muito mais do que aos homens, ela vai responder a própria consciência. Em algum momento eu acredito que vá. É a perda da humanidade. Não se vê mais ser humano. Se vê algo que está ali atrapalhando. E a pessoa passa por cima. Esse senhor poderia estar vivo hoje, era uma queda, ficou tonto provavelmente pela idade e acabou sendo morto então por esse atropelador proposital, como você viu ali na filmagem.